quem vai subir sobe lá pagabundo chegamos aqui agora no local da chaca tá verde moço daí mas tem uma dorinha aqui ó essa vai ser nossa lenta em ali ó tá meia comida pelos bichos já mas ainda serve ô peru salve aqui e aí e aí é uma empresa da pequenininha rimo para ver se tem algum barco para comer aqui não sei não daí Põe debaixo da camiseta, mula! Vai se lascar lá na Baixa da Ega, vai! Vai, Piatra! Traz ela na camiseta! Como é que é? Quem vai me pegar? Não, deve mais! Então sobe aqui, Luquinha! Porque tem saco aqui! Desça! Eu sou baixo? Vai lá, rapaz! Eu pego aqui embaixo, eu pego! Não dá conta! Não dá conta! Ele vai derrubar, bicho! Ele é pesado! Vai, vai, vai! Mas você é um palhaço! Ele vai derrubar! Ele vai derrubar! Então vamos提agar! Vamos lá! Já fiz esse tipo de moção! Um conservador!